Malu finalmente consegue descobrir o que tanto queria. O que estava acontecendo entre Lika e Boris. Com quem você estava falando? Ninguém especial. Ô Clara, desculpa te pedir isso de novo, mas... Não conta pra ninguém da minha história com o Boris, tá? Foi bobagem, apaixonite e já passou. Beijo. Achei. Sabia que tinha coisa aí. Hoje, Malhação. Viva a diferença. Achei.